Crazy in love, não sei o que, não sei o que, sou crazy in love Já deixa o like nesse vídeo Oh 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 naná Oh 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 naná Olá pessoas brilhosas, Andy Malemolates Welcome back to meu, nosso Tony Quem é que melhorou? Dá-se nozit, dá labirintit, todos os itos possíveis Quem é? É Carol Então se você estava esperando esse top da reconstrução maravilhosa, já deixa o likeão da brilhosidade se você for uma das pessoas que pediram muito esse vídeo. Eu só tô com o cabelo meio boi lambeu, né? Tá até difícil controlar aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho pra saber que dia que eu vou aparecer aí. Bom, eu fiz o top hidratações que vocês pediram tanto, fiz o top finalizadores que vocês pediram, nutrição, e aí faltou o quê? Você não fez o de reconstrução. Pra quem não sabe, eu fiz no início de novembro, se não me engano, o top 5 repositores de massa. E pra quem não sabe, a reposição de massa, ela é uma reconstrução. Ela é um dos tipos de reconstrução, assim como cauterização. Então se você não assistiu esse vídeo, clica aqui em cima na bolotinha. E óbvio que alguns produtos daquela lista estão aqui nesse vídeo hoje, porque não deixam de ser uma excelente reconstrução, barra, em, de reposição de massa. Então a reposição de massa, barra, a reconstrução, é uma etapa onde a gente devolve a queratina pro cabelo, os aminoácidos. Geralmente essa etapa é muito utilizada nos cronogramas de pessoas que sofreram com corte químico, pessoas que fizeram alisamento, pessoas que fizeram descoloração, pessoas que estão com o cabelo muito fino e quebradiço. E também pessoas que já tem o cabelo fino e querem dar uma encorpada nos fios. Então esse tipo de etapa é sempre uma das que o povo tem mais medo aí, não há necessidade de você ter medo, porque tudo em equilíbrio dá certo. Então meu cabelo ama reconstrução e o top hoje de 10 produtos para reconstrução dos seus fios está maravilhoso. Então já deixa o like, você já deixou, deixa o like de novo. Em décimo lugar, uma opção bem baratinha e que me deu um efeito de reconstrução que eu falei assim, caraca, não fizeram pra brincar. Esse ano a dona Scala criou o Scala Brasil e o décimo lugar é dele, reconstrução do Cerrado. E depois que eu fiz o vídeo do reconstrução do Cerrado e que eu falei que ele entrava na etapa de reconstrução, muitas pessoas riram da minha cara, falei mentira, Scala é só hidratação. E aí de o QSL se lascaram, porque é realmente uma reconstrução. Então quem não acreditou em mim, que riu das minhas costas, já pode dar o like aí, tá certo? Porque duvidaram da minha palavra e duvidaram do Scala Brasil. O Scala Brasil Reconstrução do Cerrado, ele contém na sua fórmula o caju e o murumuru. A manteiga de murumuru, ela entra numa etapa bem nutritiva, mas também reconstrutora. É um dos ativos que eu mais amo, tudo que tem murumuru, eu sou apaixonada, que deixa o meu cabelo maravilhoso. E óbvio, a caçanha do caju também contém muitas proteínas. O Reconstrução do Cerrado, ele tem um cheirinho assim bem gostoso, tem um cheirinho sim de caju. É um produto que tem uma consistência assim um pouco mais molinha mesmo, tem uma cor assim um pouco rosadinha. E se pro seu cabelo esse produto aqui tem um efeito um pouco leve, porque o meu cabelo foi até um pouco assim potente, eu gostei, deu bastante efeito de reconstrução. Se o seu cabelo dá um pouco de efeito de reconstrução e você quer potencializar, lá no vídeo do top repositores de massa eu dei essa opção de você batizar esse produto aqui com queratina. Então esse produto é totalmente vegano, totalmente liberado no e low pool e tá aqui no décimo lugar. Em nono lugar, um produto também que entrou no nosso top repositores de massa. Ele mereceu esse lugar, porque ele também é liberado no e low pool, é um produto maravilhoso que traz uma reconstrução sem pesar os fios e sem deixar aquele aspecto opaco. E muito pelo contrário, ele deixa o cabelo muito brilhoso, que é carga de queratina da Weed Care. Eu gosto bastante das coisas da Weed Care, porque elas sempre dão um resultado muito legal no meu cabelo. E o carga de queratina, ele veio... ele tem um cheiro bem gostoso. Ele veio para as pessoas que precisavam de uma reconstrução com queratina. A gente tem também o Operação Resgate, que é para as pessoas que não gostam de queratina. Querem fazer essa reconstrução, porém sem queratina, somente com aminoácidos, colágeno e etc. E a Weed Care foi e fez em 2018 o carga de queratina. Então na sua fórmula, ele contém a queratina vegetal, o extrato de amora e mais aminoácidos. Então esse produto aqui, ele mereceu entrar no nosso top, porque ele é muito bom. Em oitavo lugar, outro lançamento de 2018. Eu gosto bastante da linha Maria Natureza da Salon Line. E sim, há óleos milenares, que são somente óleos. Ó, Carol, mas o que é isso? São óleos e de repente já está na reconstrução? Reconstrução não é com aminoácidos? A nutrição não é com óleos? Pois é. Muitos óleos, eles têm essa propriedade de serem também reconstrutores. Então a Salon Line colocou dentro dessa máscara o óleo de argã, de âmila e o de neem. Que eu falo que é o óleo de neem. Aqui ele fala que é para qualquer tipo de cabelo. É um produto que é liberado no Ilopu, é vegano. Você pode fazer o que você quiser com essa máscara, Deus amado, da misericórdia. A única coisa que eu não gostei dela é que ela não tem um cheiro. Ela não tem uma fragrância. A fragrância dela é muito suave, ela é um creme assim, um pouquinho amarelado. Não amarela fios loiros, pode ficar tranquila aí. Se você quiser batizar essa máscara, você pode também. É uma máscara baratinha, que você encontra em farmácias, que você encontra em mercados. E ela é bem potente, sem deixar o brilho de lado. A brilhosidade que esse produto promove aqui é incrível. Então eu curti muito o efeito dela. E também ela não podia ficar fora do nosso top. Na verdade, ninguém pode ficar fora do nosso top. Em sétimo lugar, a outra máscara que também estava no nosso top. Tudo estava no seu top reconstrução, pois é. Tudo estava no top repositor de máscara. Se você não foi lá, então você vai lá e deixa o like. Depois volta aqui para assistir. Ou então assiste aqui e depois vai lá, né? A Minoway da Ienza. Essa máscara aqui é liberada para low pool. Eu gosto bastante das coisas da Ienza. E aqui ela fala que ela é uma recarga máxima de aminoácidos. O interessante é que ela vem nessa embalagem aqui de 120 gramas. É uma máscara que você usa bem pouco. Ela rende bastante. E ela dá um efeito de muita malemolência nos fios. E ela promove esse cabelo bem encorpado, sem deixar de ter brilhosidade. Malemolência que a gente ama. Então por isso é que ela veio parar nesses dois tops. É uma linha que eu gostei bastante de experimentar. Estou vendo em janeiro trazer a resenha dela, que já está aqui tem um tempo. Não acredito que eu trouxe a resenha até hoje. Em sexto lugar, uma máscara que eu utilizei há muito tempo nos primórdios aí do canal. Quando eu nem sabia fazer resenha de produtos. Ela mudou a embalagem e hoje ela voltou com tudo. Porque eu recomprei essa máscara e eu percebi que realmente a reconstrução dela é boa. E na época eu era uma negação em produtos de cabelo. Eu não sabia para que ela veio ao mundo. E em sexto lugar, Color Freeze da Suvarscopy. Porque eu sou chica sem falar Suvarscopy. Ela é uma máscara de tratamento dessa linha Bonacuri. Que ela é para cabelos coloridos ou cabelos descoloridos. Então a Color Freeze, quando eu utilizei a primeira vez. Eu percebi que o meu cabelo encorpava, porém ficava opaco. As fórmulas mudaram e hoje ela promove muito brilho no meu cabelo. Eu gosto muito dessa linha, principalmente do shampoo. O shampoo era um vício meu. Eu só achei... Mudou um pouquinho o cheiro, mas ainda é um cheiro bem parecido. E na sua fórmula ela contém a queratina. Ela é liberada low pool. Ela é uma máscara que não é tão barata, porém ela vale a pena. Quem conhece sabe que as coisas da Suvarscopy são muito boas. Então ela tinha que aparecer aqui. Porém, ela ainda não ganhou do top 5 aqui. Porque o top 5 tá babadeiro. Em quinto lugar, uma reconstrução. Ela encorpa o cabelo. Ela não contém queratina em sua fórmula. Ela foi muito falada no ano de 2018. Deixa um cheirinho maravilhoso de maçã. Que é Green Apple, hidratação profunda da Love Potion. Essa gelatina que ela contém na sua fórmula o extrato de maçã verde. Contém várias vitaminas e proteínas que ajudam a encorpar os fios. Às vezes você nem passou por química nenhuma, mas tem um cabelo bem fininho. E quer dar uma encorpada no cabelo sem utilizar queratina. Você vai escolher essa gelatina aqui. Ela é liberada no e-low pool. Qualquer tipo de cabelo pode usar. Você finaliza como você quiser. Ela promove muito brilho. Ela fica aí numa hidrorreconstrução. Ela promove uma hidratação também, mas ela encorpa bastante os fios. Então é uma gelatina que eu amo. Ela não fica verde no cabelo. Quando você aplica ela vai ficando transparente. E ela tem na versão grande e na versão pequena também. Então eu fiquei com a versão pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Então ela mereceu o nosso quinto lugar. Em quarto lugar, uma duplinha. Que toda vez que eu falo vem um monte de gente me xingar. Porque é uma linha que fala que realmente trata corte químico. Ela trata cabelos realmente na UTI capilar. E quem sofreu com cabelo emborrachado. Quem sofreu com cabelo quebradiço. Atestou essa linha e curtiu. Quem não precisava desse tipo de produto. Xingou muito essa linha e vieram me xingar também. Que é a métio-reconstrução do Boticário. Quando eu fiz a resenha dela. Eu informei que essa linha é para cabelos que estão no fim da linha realmente. Você não sabe o que deu no seu cabelo. Ai meu Deus, está emborrachado. É um cabelo que está precisando realmente de uma carga de vitaminas, de proteínas, de tudo. A sua fórmula contém diversos aminoácidos. Ela tem glicina, alanina, serina, blá blá blá, valina. Todos os hinos que a gente conhece de aminoácidos estão nessa fórmula. E utilizando o combo do spray. Infelizmente não é liberado low pull. E a máscara que é liberada low pull. Você consegue um resultado muito bom. E consegue sim recuperar o seu cabelo. Ela tem um cheiro, um perfume muito gostoso. Um perfume cheiroso do Boticário que eu amo. Porém, atenção. Esse combo aqui só deve ser utilizado por cabelos realmente muito frágeis. E que passaram por química, por descoloração. E estão na beira do fim da rabeira. E estão indo embora. E se não der o tratamento desse cabelo, vai se partir. Esse produto é pra esse tipo de cabelo. Se o seu cabelo é virgem. Se você achou a embalagem bonitinha, o cheiro gostoso. Eu quero usar, mas eu não tenho nada disso. Não use, porque vai dar o efeito reverso, tá bom? Provavelmente vai quebrar seu cabelo todo. Vai virar uma merda. Em terceiro lugar, esse ano foi o ano dele também. Como eu falei dele aqui, gente. Ele mereceu a medalha de bronze. Que é o segredo do cabeleireiro. Reconstrutor instantâneo. Ele também estava lá no nosso top. Repositores de massa. Esse produto aqui, ele contém, né? Já falei pra vocês. A queratina associada às proteínas. É uma tecnologia que a Italian pegou. De produtos importados. Trouxe pro Brasil. Então, é um tipo de produto. Um tipo de produto. Um tipo de produto. Que não deixa o seu cabelo grosso, pesado. E você utiliza junto com a hidratação da marca. Então, ele contém a queratina. O óleo de camelina dourada. Fora isso, ele é liberado low pool. Tem uma fórmula gigantesca também. Livre de parabéns. Tem um cheiro muito gostoso. Das coisas da Trivit. Que eu amo. E é um produto que você consegue encontrar. Por um preço razoável aí. De 50 a 60 reais. Mas vale muito a pena. Dura bastante. É fácil a aplicação. Você aplica. Depois você vem por cima com a máscara de hidratação. E assim. Em duas aplicações do seu cabelo. É outro cabelo. Óbvio que tem cabelos que estão na UTI também. Que vão precisar utilizar mais vezes. Porém. Ele é realmente um reconstrutor instantâneo. A Itália acertou muito nesse produto. E eu acho que o terceiro lugar foi merecido pra ele. Porque realmente. Você consegue recuperar muito bem o seu cabelo. E eu amo esse produto. Agora entrando aí no segundo lugar. Óbvio que ele não podia deixar de aparecer aqui. Que é o Absolute Repair Cortex Lipidium. Esse ano. Eu não testei somente esse. Mas eu comprei a versão grande também. Só que tem uma diferença entre a versão pequena e a grande. Parece que mudou. Antes ele tinha várias proteínas. Agora ele não contém mais tantas proteínas. Na verdade. Ele não contém acho que nenhuma proteína. Ainda vou fazer o teste pra vocês. Avaliando essas duas fórmulas. Pra ver o que modificou. Mas a minha versão antiga. Pequenininha. Ela ainda é uma fórmula bem reconstrutora. Que no meu cabelo. Ela dá bastante efeito de nutrição. O meu cabelo fica bem encorpado. Mas fica tão brilhoso. Tão malemolente. E ela tem esse efeito manteiga. Que eu amo. Que o cabelo derrete assim. O cabelo derrete pros cabelos que estão precisando. E os cabelos que não estão precisando. Vão ficar um pouco grossos realmente. Então é um produto de investimento que eu amo. É uma tecnologia L'Oreal. Que não é barata. Porém é um negócio que vai reconstruir realmente seu cabelo. Agora é essas versões antigas. A nova eu ainda vou avaliar. E vou trazer aí pra vocês. Porém o Denison já fez resenha dela. Algumas pessoas me falaram. Que sentiram o mesmo efeito reconstrutor. Então a Absolute Repair. Ainda tem dessa versão aqui pra vender. É só você olhar aí na internet o que você acha. E ela não ganhou do primeiro lugar. Porque o primeiro lugar é muito babadeiro. Todos os produtos que eu amo. Ele sempre volta aqui pro canal. Que é o Sense Science Inner Restore. O Sense Science Inner Restore não sei nem o que que tem na fórmula dele. Gente eu vou dar uma olhada aqui ó. Ele tem aminoácidos. Ele tem extratos folísticos de plantas. Ele tem queratina. E ele é um produto que ele é muito, muito cheiroso. Ele me dá uma reconstrução muito boa. Porém meu cabelo fica muito malemolente. Eu geralmente uso ele sozinho tá. Porque eu amo ele. Eu geralmente uso acompanhado também. Quando eu faço uso do CPR. Após trocar de cor. Se o cabelo tiver poroso e tal. Eu uso o CPR. O CPR. Deixo o cabelo bem rígido. Aí eu venho com a Inner Restore. E o meu cabelo fica maravilhoso. Então Inner Restore. O primeiro lugar é dele. É um produto liberado low pool. É Sense Science. Não é barato. Se você quer testar uma reconstrução potente. Compre as versões pequenininhas. Que tem aí a venda na internet. Pra você fazer o teste. Geralmente elas duram de 3 a 4 aplicações. Aí dependendo do cabelo. E se você gostou. Você investe na versão grande. Que foi a melhor compra ever que eu fiz na minha vida. Foi o Sense Science Inner Restore. Que é maravilhoso. Então se tem alguma reconstrução que você ama. Que eu não falei aqui. Ou se tem alguma reconstrução que eu falei aqui. Que você concorda. Que foi babadeira pro seu cabelo. Deixa aqui embaixo nos comentários. Comente se tu gostou desse top. E se você quer outro top. Pra fechar aí né. O nosso ano de 2002. Deixa aqui embaixo nos comentários também. Eu espero que tu tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.